falem comigo pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal aqui com o nosso super gerente manuel tudo bem manuel e graças a deus na paz tudo ótimo ó trouxe esse vídeo pra vocês porque eu fiquei bravo que o manuel perdeu uma venda de pizza na semana eu vi um cliente saindo com um monte de pizza se não me engano 9 9 que é isso mesmo e depois eu fiquei sabendo perguntei para o manuel quem era o cliente ele explicou a história depois chamou você poderia ter vendido muito mais pizzas eu deixei de vender 11 era para ter vendido 21 de só 9 eu pedi para o cliente comprar menos porque que você fez isso pedir para o cliente comprar menos contra a gente quando a gente precisa ainda mais uma coisa ainda eu desculpa acho que vou fazer um vale na minha conta mas deixa eu explicar a história primeiro chegou um cliente aqui é a solicitou o orçamento de 20 pizza que fazer um café um coffee break para 20 pessoas e eu de pronto falei pra ele que 20 pizzas para 20 pessoas é muita pizza ia sobrar e aí ele pediu orientação consultou né o que a gente poderia fazer atender essas 15 pessoas essas 20 pessoas e eu falei pra ela a princípio pega 15 pega essas maiores mais recheadas eu acho que vai dar certo o que aconteceu ele pegou 9 dessas 20 eu tomei um prejuízo de 11 mas é tudo certo e ela conseguiu convencer ele então a diminuir a 9 a 9 exatamente começou ali falando para ele que para 15 e tal para ele se acostumar com ele depois puxou para 9 e era o que para você era o suficiente eu falei para ele pegar 9 e se houvesse necessidade ele pegava ali mais umas três ou quatro depois a gente fazia para ele rapidinho resultado disso as nove ainda sobrou pizza o cliente são satisfeitos e não adianta vender por vender você tem que entender a necessidade do seu cliente mas por que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês porque esse cliente mandou um áudio o manuel dizendo que virou fã dele agradeceu pelo carinho pelo comprometimento né pela entrega pela entrega é ele foi muito satisfeito e até né pediu pra agradecer pela sua família também é tão feliz ele falou nossa é muito difícil nos dias de hoje receber um atendimento desse então não é uma venda pra ganhar pra ganhar mas uma venda que atenda você fazendo um papel de consultor o cliente que nós temos essa experiência uma noção do quanto que um pão de metro é atende número de pessoas uma pizza um lanche então é muito seria muito melhor ter vendido 20 para a padaria mas a gente teria perdido um cliente talvez para sempre exatamente atender ele não é porque ele ficou ele ficou muito feliz e a gente não adianta vender por vender tem que entender a necessidade do cliente eu poderia ter falado pra ele não 20 não dá pega 25 que ele teria comprado 25 e como é que estaria nossa cara hoje nossa o cara no chão né então não é vender o que o cliente quer muitas vezes e o que ele precisa que ele precisa obrigado viu mais um vídeo aqui no canal galera gostou do vídeo deixa o like se inscreva até o próximo tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti